Achou que tinha acabado? Aham! Tá muito enganado! Pode ir para! Crianças, a partir, já com acento, de 3 anos, fazem parte do buffet aquilo de Nova Casa. Você entendeu? Você que gosta, né? Cuidado, que pode virar um negócio meio estranho aqui. Pode ir para! Olá! O que essa mulher está fazendo com um pobre animai indefeso? Isso não pode ficar assim, não? A canobô! Tupi-guarani, sei lá, a canobô! Também estou indignada, mas com a sua língua portuguesa. Pode ir para! Você que está aí se preparando, a pessoa vai lá e faz a camiseta, porque o orgulho da família, afinal de contas, passei na OAB. Pode ir para! Vende-se filhote de lavrador. Você que gosta de hortaliças, que gosta, olha lá, que beleza, né? A pessoa consegue. Pode ir para! Regras de convivência. Presta atenção. Não pode beliscar. Não chutar. Mostrar a língua. Não pode morder. Não pode dizer que vai matar os colegas. Isso aí é para o pessoal que trabalha aqui, ó. Não pode ficar emburrado. Não apelidar os colegas. Você que apelida o colega, chama o amiguinho de algum nome impróprio, não pode. Não implicar com o colega. Regra de convivência. Hospício. Só pode ser isso daqui, né? Não. Pode ir para! É proibido esfoliar os jornais. Oi? Pode ir para! E aí você que está procurando um cachorro, que gosta de um cachorro ali, um pedigree, está aqui a pessoa, ela vendo um cachorro cheetos. Exatamente. Fêmea. E aí o camaradinha muito engraçadinho embaixo, ele quer doritos macho. Tem aí? Respondeu? Coitadinho dos cheetos do cachorro. Pode ir para! Ah, como é possível isso? Fazer uma faixa desse tamanho com a seguinte escrita. Inscrições abertas. Você vai se inscrever nesse negócio aqui, né? Pode ir para! Aí galera, tive um pequeno azidente ontem. Tive que ficar internado. Estou chegando agora e estou em observação. Obrigado vocês que orou e rezarão. Olha a situação, hein? Rezarão por mim? Já estou bem melhor. Mas na hora do azidente, minhas nozibilidades, possibilidades, sei lá o que é isso, meu senhor, eram poucas. Minha família e não sei quem aí me ajudarão. Agradeço a vocês. Obrigado. Boa tarde para todos nós. Eu acho que ele bateu a cabeça no acidente. Eu desconfio disso. Pode ir para! E aí, né? Você que está voltando ao trabalho. Olha só, essa semana em homenagem ao Dia dos Pais. Nós temos aí, Feliz Dia dos Pães. Pode ir para! Panetone pulmão. Gostou? Pois é. Se a propaganda é a alma do negócio, essa propaganda aqui foi o pulmão. Pode ir para! O que é que a pessoa fumou, cheirou para escrever isso aqui? Em todas as aves frescas, exceto o coelho, desconto de 20% em cartão. Em todas as aves frescas, exceto o coelho. Como assim? Qual que é a relação? Uma coisa com ele com a outra. E as crianças estão te atentando? As crianças que você tem em casa trazem problemas? As crianças não param e te infernizam? Compre para elas roupas de inferno infantil. Pode ir para! Todos os produtos desta mesa contém glúteos. Em sua composição, Hannibal. Está aqui o que você procurava. Oh, 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 oh. Pode ir para! Aham, aham, aham. Pode ir para! Glúteos. Aham. Olha lá! Lá, 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 lá. Mais uma propaganda. O carrinho Hot Wilson. Lembra daquela bola do náufrago Wilson? Era a bola? Aqui era o carrinho também. Hot Wilson. Tem a raquete Wilson, verdade. Pode ir para! Você, professor, o que você tem? O Home Teacher. Para você que quer dar aula em casa da Samsung, com diversos modelos. Não basta o português, é o inglês aqui também. E o teacher está aí, né? Home Teacher. Pode ir para! Sério, esse passou dez vezes na fila do português errado, porque não é possível. Cardo de cana e pastel de todos sabores. Tá certo? Tá ótimo! Pode ir para! E agora, uma discussão intelectual, né? Aquilo que nós temos de melhor. Veja só. Não tem como explicar o cérebro de uma mulher? Querido, só você tem cérebro. A gente tem cérebro! Querida, o cérebro é meu e eu coloco ele do jeito que eu quiser. Tá, né? Não sou eu quem vai passar vergonha? O cérebro... O cérebro... O cérebro... O cérebro... Não sei mais. Agora. Quem é que vai passar vergonha hoje? Pode ir para! Não desliga o nosso vídeo! Clique no link. Se você quer aula de português, se inscreva no canal. A gente tem um monte de coisa aqui no canal. Vai lá, se inscreva, curta a página, compartilhe e veja as nossas videoaulas. Por quê? Porque a língua portuguesa tem, assim, um monte no canal. Beleza? Fica aí! Logo menos, tem mais! Fui! Cérebro! Pois é!